E agora sim, Natália Carvalho já está pronta para falar sobre esse dado relacionado ao estado do Piauí, que apresenta o estado com o maior crescimento na geração de empregos do Nordeste este ano. Natália Carvalho, boa noite a você. A média nacional foi de 3,28%. O que isso representa para o nosso estado e principalmente para os piauienses? Olá Beatriz, muito boa noite para você, a toda a nossa audiência do Conversa Franca. Olha só, de janeiro a julho deste ano, já são mais de 13 mil vagas de emprego geradas em todo o estado. Somente no recorte de julho, a gente tem um saldo positivo de 1.715 vagas geradas em todo o estado também. Esses e outros dados constam na nota técnica que foi divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria de Planejamento do Estado, em parceria com outras instituições. Mas para a gente discutir esses e outros pontos, a gente conversa agora com o Diarlison Costa, que é diretor de estudos econômicos e estatísticas da CEPLAN. Diarlison, boa noite, seja bem-vindo ao Conversa Franca. Quais outros pontos a gente pode observar nessa nota técnica divulgada hoje? Boa noite, é isso mesmo, o estado do Piauí tem se consolidado nesses últimos meses, como o estado que mais tem gerado empregos na região Nordeste, isso é importante frisar, até porque quando nós comparamos esses dados, nós levamos em conta a variação percentual. Então, nós sempre comparamos o que o estado tinha no final do ano anterior, que é o mês de referência de dezembro, e o que gerou até agora, julho, que é o sétimo mês do ano. E durante esses meses o estado realmente se manteve na primeira colocação, na variação percentual, e o que nós podemos destacar até o momento é que existe uma estabilidade no processo de criação de empregos no estado. E o que nós temos observado é que, diferente de alguns anos anteriores, que nós víamos muita queda em alguns meses, nesses últimos dois anos o estado tem conseguido manter o seu nível de criação de empregos. para esse ano, principalmente, nós temos, desde o começo do ano, uma curva ascendente, nós estamos subindo o tempo todo, e para esse mês nós fechamos novamente, nós temos uma meta, a meta do governo é de criação de 80 mil novas vagas de emprego até o fim do mandato, e nós cumprimos já a meta do ano passado, chegamos a 20 mil, contando com oportunidades de trabalho como MEI, e também a abertura de concursos, nós chegamos a 26 mil vagas, para esse ano nós também já, digamos, já estamos no caminho de cumprir também essa mesma meta, e a nossa expectativa é de que até o fim do ano a gente consiga chegar a esses números também, e com esperança até de que sejam superiores. Mas até o momento, nós temos também, em relação a alguns outros números, alguns territórios no estado, que nós sempre dividimos em territórios, que se destacam em relação aos demais, então nós temos o território entre rios aqui, que fica Terezinha, e planície litorânea como territórios que tem gerado mais empregos nesses últimos meses. Inclusive, alguns números estão acima da média nacional, não é? Sim, o percentual de criação de empregos do Piauí até esse sétimo mês, ficou acima da média nacional, e bem acima da média do Nordeste, então isso é muito importante quando nós comparamos e fazemos esse acompanhamento de todos os estados em todos os meses, de que o estado realmente tem conseguido manter, e manter esse nível de ficar acima dessas duas médias, a média nacional e a média regional. Inclusive, alguma das ferramentas bastante utilizadas no estado é o CINE, né? O CINE também colabora para esse número de geração de empregos? Sim, nós sabemos que existe um incentivo grande para isso, mas o CINE é mais um canal para fazer com que as pessoas tenham acesso a essas oportunidades que estão abertas. O que é muito importante agora é analisarmos como que essas oportunidades estão sendo abertas, e aí nós temos uma grande quantidade de investimentos agora chegando no estado nesses últimos anos, temos uma previsão de termos mais investimentos agora, tanto a partir do segundo semestre como do início do próximo ano, e também a previsão de novas empresas que estão se instalando no Piauí, principalmente nos setores que têm mais aberto, mais vagas, que são o setor da indústria de transformação, principalmente relacionados com a energia renovável. Perfeito, obrigada pela análise de Alisson. Está aí, né, Piauí, em posição positiva, né? Dados positivos, geração de emprego e renda, hoje inclusive até falamos sobre as perspectivas da construção civil, uma outra área que vai gerar emprego e renda no estado, o programa Minha Casa Minha Vida, que anunciou também esta semana a construção de novas residências aqui para Terezinha e Parnaíba, portanto são muitos pontos que se somam a esses resultados. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada pelas informações, Natália. Daqui a pouquinho a gente vai exibir essa matéria, em que a gente fala sobre o setor da construção civil aqui no estado do Piauí. Mas antes disso, tem...